o salve seus maravilhosos seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo aqui eu vou mostrar como eu tô deixando minha Saori da Bahia aqui que adora nata eu finalmente consegui o coach dela né mandar um salve para a galerinha aí farmadores de aluguéis e ficou jogando na minha conta rapaz sem ele eu não era nada né esse dia eu tava muito nas pirâmides então se puder deixar o seu like eu agradeço se inscrever no canal vou mostrar como é que tá aqui minha Saori linda né ela tá 1555 na verdade ela vai tá dois é é bugada cara 2555 ela tá com oitavo sentido todo completo e todo trabalhado na navalha eu acho que oitavo sentido vocês vão descobrir que não é o problema e ela também tá aqui com os cosmos é focado na velocidade junto com o PV a galerinha do chat que eu vi o Blake de mundo e os galera me ajudou e até mesmo Vinícius me faz uma doação de vinte e Zinho rapaz para a gente conseguir essa skin que você tá vendo aqui porque faltou no final a gente quase não pega ele foi lá fez uma doação a gente pegou essa skin linda e maravilhosa que vocês vão tá vendo agora a gente jogando então em resumo a gente tá com esse conjunto de Cosmos aqui onde ela alcançou 72 mil de PV beleza e a velocidade de quatro seis e treze então é isso aí tamo junto não esquece do like aí beleza as contas que a gente deixou aqui para ela foram várias contas uma das comps é essa aqui debaixo onde tem aqui a June o né chama rapaz o Briggs até sugeriu no lugar da prodigio de botar aqui o tourão mas eu não sei se eu vou fazer isso então não esquece deixar o like ali na hora fazer edição da Bahia aí e pronto cara vamos lá vamos jogar esse deleitar nossa senhora queria ver se ela era isso mesmo e aí joga uma partida a gente acabou é é é é e a esquina skin bonitona Bane quem cara não sei quem banir velho ó eu vou banir que eu vou banir o chão 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 né que mais é o fio eu não quero banir não quero ver como o fio vai se sair e o chão e o chão e o chão e o chão o chão e o chão tirou meu do cu velho e tirou meu do cu e beleza tirou meu do cu vamos lá do cu do cu tava bom cara ó tirou meu do cu daqui né vamos ver aqui que a gente vai fazer aqui agora a gente não adianta botar aqui ele tirou meu do cu e eu dou o cu além é importante meu do cu velho e eu dou cor importante cara e ó eu vou botar aqui mesmo então eu vou assim eu vou fazer o seguinte eu vou botar aqui eu vou botar aqui e aí aqui agora é um dois quatro e vamos ver aqui a gente pode botar o torrão né e a gente pode botar o torrão gril no lugar do feo beleza vamos lá assim vamos assim e vamos ver que vai acontecer meu pai vamos lá o pau saúre da Bahia e do Brasil sucesso o sucesso o sucesso meu pai Nossa Senhora será que ele já vai puxar o torrão touro gril entregou Nossa Senhora muito bom muito bom nota 2 viu espetacular só de ver a saúde tremeu na base jogou muito jogou muito cara na moral ali é bota essa porra no vídeo viu que cara joguei para caralho velho jogabilidade nota 2 tem que jogar duas sem o personagem para não aparecer algo que você usa agora não deve banir será Blake sei não hein ela tem um trihard trolando cara mas vamos lá vamos ver se vamos ver se agora vai né e se agora vai tirar ele tirar o caindo ó carai ó como que a gente vai é aqui é aqui vamos lá aqui é que tirou o teu foi o trofeu beleza vai ter um prodigio então eu disse é brabo velho brabo tá bom eu disse torão tá bom vamos assim tá bom e ver meu pai e dê a finalmente a gente vai ver essa hora em ação hein nunca duvidei hein E aí e pode mandar esse símbolo que tem o seu nick só depois pegando aqui cara e galera tinha passado aqui no zap zap nossa senhora cara botou o que pariu deu ruim cara cara botou maconheira ali vai matar que maldade ali vai morrer no perigo e maldade no zap nossa senhora caralho a nossa a maldade viu E a lá Vamos lá, né? Vamos lá, né? Aqui, né? Não é aqui? Não é aqui, né? E a lá Uau Fazer o seguinte Pau aqui, ó Pau lá, ó Pau Vem lá curar agora, meu pai Cura, Saori Cura Cura, Saorinha Cura a sua delícia Cura Ó Fazer o seguinte Pau 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 Eita nós eu escondi o tanatos porque ele vai botar um revive né aí o tanatos aí o tanatos e vai matar o tanatos dele mas o afrodite dele vai receber a galinha pulando na verdade o anafrodite ele vai receber galinha pulando primeiro tá do tourão vai reviver para reviver nossa se faz nada cara Nossa senhora lá ó reviveu de novo curou venha pau e eu vou fazer o seguinte vou pau na anafrodite vou vou cara vou arriscar tudo brabo todo vou arriscar tudo vamos lá o tanatos dele vai receber a giriponga giriponga pau pau bora receba vai vai explodir mas se bem que tá com pouca raiva mas eu confio será se mata vamos ver pau ui 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 cara esse seu afrodite Nossa senhora vai morrer fazer não hein e rapaz vamos será e a cara vamos lá vou bater mesmo bicho brabo vai vamos para cima dele se não matar a flor de te receber a galinha pulando vai vai mais um e rapaz e tá fodeu hein Eita não é o salário vai E aí E aí E aí e e e como eu fui procura velho procura velho procura procura cara tá bom acabou acabou Zé acabou nossa 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 senhora, nossa senhora, o que que ele tá fazendo ainda aí, cara? Olha isso, cara, olha isso Ela cura muito, gente Nossa, ó, pau, tira o Keno, que Keno fica invisível porra nenhuma, rapaz Agora fica invisível, pau Vamos lá no Afrodite, pau Pau, é pau Eita porra, cara, se Afrodite se matar Tá ligado que se matar, vamos lá, pau Ih, já foi, já foi Pediu pra sair É do, ó, vamos, João Ela cura muito, hein, velho É braba, hein Rapaz Só contei muito forte pro Imortal, como assim? Depois do Imortal não é o lendário, Blake? Tem algo depois do Mortal? Eu até esqueci, cara Imortal lendário, Blake Como assim, pô, é, Blake? O cara nem clicou, Blake Você me acha fortão, é? Você me acha parecendo quem, Blake? O Rime? Brabão? Bota os caras velhos pra gente sentir Mas eu não tô banindo o Ofeu, Mude Os caras velhos, os caras velhos com o Ofeu Bombado Xirra Tem Xirra na Netflix Eu curto a Xirra, você gosta? Eu curto a Xirra demais, cara Pra mim ela é um tudo, sabe? Ela é um tudo Vou aqui Vamos tirar a Saori, tá ligado? Tirou a Saori não, hein Tirou a Saori não, hein Rapaz Vai se dar de mal, hein Vai se dar de mal, hein Vai se dar de mal, hein Queria dizer nada não, hein Mas vai receber a galinha pulando, hein Ih, rapaz Olha lá, tem um Kannon Que? Ah, tem um maluco aí com Kannon, velho Caralho Cara, ele veio com Kannon, velho Puxou o Kannon, velho Puxou o Kannon, velho Eita, nós Rapaz Tirou o Afrodite Beleza, chegou por passo Três A porra Vai dar merda, né Ih, rapaz Vai ser Vamos ser explodido Beleza Vamos lá Pau Vamos lá Pau Vem cá Ele queria fazer um combo com Ofeu Agora só existe com o Kannon Caralho, velho E viagem Será? Será que vai dar merda aí, velho? Será que todo mundo vai morrer, velho? Será? A gente vai tudo morrer? Será? Ficou vivo Ah, meu pai Ah, meu pai Oh Ih, rapaz Sei não, hein Deu ruim Acho que Blobou, hein Cara A Saori é braba, velho Ela corta invisibilidade Ela cura que nem o demônio Nossa senhora Nossa senhora Não pediu pra sair Nossa senhora O cara é lendário, Plankz Ele é lendário Ah, Plankz Você tá aí Você tá aí Não Não curte não